O que você achou do reajuste de 0,38% aos servidores? Uma vergonha, vergonhoso. Os servidores têm sofrido muito, eu tenho conversado com vários, de vários setores, de várias áreas. A falta de apoio, a falta de valorização, a falta de incentivo. Eu fui o primeiro a assinar a carta com o Sindicato Servi. O sindicato hoje tem feito um trabalho de apoio, de fiscalização, para ver se as coisas melhoram. Galo, um reajuste de 0,38%. Tinha que ter vergonha de mandar isso. Tinha que ter vergonha. A cidade é feita, os serviços públicos são oferecidos pelos nossos servidores. Os servidores têm que ser valorizados. Ele tem que trabalhar contente, feliz. Ele tem que trabalhar com vontade. Ele tem que atender a nossa população da melhor maneira possível. Agora, se você tem seus colaboradores nessa situação, que serviço você vai oferecer para a população? Então, nós temos que valorizar, tem que pagar o piso. O piso para os professores, o piso para os enfermeiros, para os agentes comunitários de saúde. Nós temos que valorizar o nosso servidor. O nosso servidor é que faz essa cidade andar. O nosso servidor é que faz o serviço público chegar para quem precisa.